Bom dia, bora começar mais um vlog aqui nesse canal Bom, acordei cedo hoje, acordei oito e meia Uhul, adoro acordar cedo que daí eu te arrendi E eu preciso fazer post no blog hoje Preciso ligar pra agendar a entrega da cama Preciso responder os e-mails Quero ver se eu consigo fazer foto de produto pra postar no blog Enfim, tem um monte de coisa que eu quero fazer hoje E vem passar mais uns dias, um dia Não sei se esse vlog vai ser de um dia ou de vários Não sei ainda, vou decidir lá pro meio Então você fica aí comigo, tá? Já aproveita pra se inscrever se ainda não tá inscrito Me seguir nas redes sociais que estão aqui na tela Já deixa o seu like do amor, já logo no comecinho do vídeo E bom, podia começar bem, a gente vai fazer o que? Comer um pãozinho, porque eu tô com muita fome Acordei morrendo de fome Então vou fazer um sandubinha E sentar no computador pra trabalhar Prontinho, café da manhã tomado Já liguei pra agendar a cama Fiquei meio chateado, porque eles só tinham pra quinta ou sexta-feira Bom, agora que eu já fiz meu post de hoje Talvez eu tenho um vídeo pra editar De compras pra liberar hoje Compras de supermercado, tá gente? Não é que eu tô liberando vídeos e comprinhas de casa todo dia não É... E quero fazer umas fotos E tá chegando e-mail E quero fazer umas fotos de produto Porque eu tô meio sem acervo de foto Sem fazer post Tá me dando um soninho Mas vamos que vamos, né? Bom, eu tinha algumas fotos aqui que faltava editar Então eu vou fazer isso antes de fazer foto em si Porque minha câmera tava sem bateria Tá aqui, é bonitinha Então eu vou dar uma editada nas fotos Eu uso o Lightroom pra editar E é rapidinho Porque aí você consegue copiar e colar as edições Ó como é tranquilo Eu já editei a primeira Aí eu copiei pra segunda Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que funciona Ó Esse aqui tá sem edição Aí eu venho aqui, Ctrl V Prontinho Aí ele é edição no mesmo Aí se precisar de algum ajuste é só ajustar Mas é bem fácil Gente do céu, não parei até agora, ó Fomos lá no carro buscar as sacolas do Enjoei Eu só consegui trazer cinco Ainda tem mais uma Fora as coisas que tão no Davi Mas pelo menos já vai adiantando E quanto antes a gente quer botar essa lojinha no ar Então, ó Tem muita coisa E o peso que tá isso? É, tá pesado Tem muita roupa aqui, gente O barcarra engreviou tudo É Sacolas dá um medo de pegar e se cortar Tá babado Mas, ó A loja vai tá recheada Se preparem Amores, coloquei uma marmitinha lá Pra descongelar Roubei uma marmita fitness No Marcelo Porque eu não consegui fazer comida Só na janta E vou começar a fazer umas fotos aqui Gente, lembrando que essa semana Sai a coleção A coleção não, né? As novas estampas da coleção Estilubifaz Que essa daqui é uma delas, ó Meme Meme Is not a world It's a lifestyle É, tô fazendo foto Passei a base agora no rosto Vou fotografar só com a base Depois vai indo os outros produtos Até o resultado final Tô usando A Dior Undercover Que eu já tô com as fotos dela prontas Só faltavam as fotos do produto no rosto Pronto, gente, ó Aí a pessoa fica como assim Montada em casa Lembrando que sempre que é vídeo Foto Acaba dando uma exagerada Mas já fiz a sorte do que eu precisava Gostei da make Eu usei só um bronzer É o bronzer da linha da Bia Pra Jequiti Ó Aproveitei pra fotografar E o iluminador, gente Que iluminador vocês acham que é? Hum? Nacional Baratex Luizance E eu acho esse iluminador maravilhoso Bom, enfim Agora vou comer alguma coisa Alguma coisa não Uma marmita que eu roubei E depois vou fotografar o produto Que eu já separei aqui Tudo que eu tenho pra fotografar Olha que isso é gold Se eu contar uma novidade pra vocês Essa não vai estar tendo no Enjoei Se eu contar uma novidade pra vocês Essa loja do Enjoei Vai ser uma loja colaborativa Porque aquilo ali, ó É tudo do Davi Ou seja Vão ter coisas minhas Algumas coisas Poucas coisas assim, sabe? Ainda falta uma E coisa da Davi também Que como vocês podem ver Tem muita coisa Porque tem acervo aí no meio Então vai ter As garotas vão poder ver tudo E eu uso uma Tô morta Tô morta Tô morta Vai ter muita coisa Ele não vim de caminhão Eu espero que sim Chegou a caixinha daqui Eu desci com as coisas do Enjoei Aí passei pra pegar E eles estão com essa coleção Inspirada, ó Com coisas Que são sucesso aqui no Brasil E a estampa é toda linda Toda com coisas do Brasil Aí, ó Deixa eu mostrar pra vocês os produtos Midnight Recover Que eu amo Gente, eu tô acostumado com o grande Que agora eu desacostumei desse pequeno Só que o grandão não tem aqui no Brasil ainda Aí tem o avocado cream Que é aquele creminho da área dos olhos Peraí que tem uma fitinha do seu do Bonfim grudada em mim Aqui Tem essa máscara que eu também não conheço ainda Que é de coentro e laranja E o Ultra Facial Que é meu hidrateiro favorito do Bobetto Versão Oil Free Que é em gel Mara Amei meu kit Fora que a caixa é linda, gente Não vou jogar fora, não Essa aqui eu vou guardar Porque é muito bonitinha E aí aqui tem o release e tal Depois eu faço post no blog pra vocês Meu dilema do momento é Vai começar a escurecer Eu precisava fazer foto Mas como que eu vou fazer foto? Vou tentar fazer pelo menos Dois, três produtos Vamos lá Pronto Consegui fazer algumas fotinhas de produto Ali na sala Mesmo com a luz já meio baixando Agora eu vou editar as fotos E, ó Tacar mão no post lá no blog Marcelinho chegou da academia Inspirada e arrumou o home theater Que não funcionava Um mês sem home theater Mas eu descobri Eu fui muito idiota Era uma configuração na TV Na TV Eu nunca ia imaginar isso Não Não Eu não esqueci de trocar a saída Pro home theater Mas tinha que mudar um tipo de som Na TV E eu descobri no santo Google Amei Google Santo YouTube Que eu bem ouvi Não, mas o Google foi que me ajudou Eu vi o cara fazendo Eu falei assim Deve ter isso nessa TV Ele foi procurar Fazou Eu ia gravar um negócio agora Esqueci que eu tô no cartão errado Quase que eu gravo aqui no meio do vlog Pra vocês Não, esse é outro vídeo Que vocês vão ver Daqui a alguns dias Calma aí Gente, o tanto que eu tava doido Pra ver esse vídeo da Karen Ela foi de menino Na Beauty Fair Vou assistir agora Gente, já tô eu comendo mais um pão Mas é que o Marcelinho foi pra aula Tô aqui assistindo o vlog da Ju Vida de casada Amo gente Vi isso total E depois de comer Marcelinho Acho que sai no intervalo A gente vai lá no Na Tokstok Acabei de liberar um vídeo novo Lá no canal Mercado da Semana Pra vocês E tô esperando Marcelinho chegar Pra gente ir lá no shopping A série chegou E estamos indo lá no shopping Ver, resolver as coisas Da Tokstok Tchau 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 Gente, é o seguinte, estou saindo com uma sacola, com algumas coisinhas que comprei, mas compramos duas coisas que vocês só vão saber no vlog de sexta-feira, sexta-feira, então fiquem atentos aqui para ver o que a gente comprou, tá? Chegamos em casa, botei alguma coisinha ali para esquentar no microondas para eu comer, e vamos assistir um filminho para depois nanar, que amanhã o dia vai ser longo, mas eu vou emendar esse vlog com amanhã, que amanhã tem um monte de coisa para mostrar para vocês, então fica aí comigo, tá? Bom dia, amores, já acendeu a luz aqui que está meio escuro, agora sim vocês estão me vendo. Bom, quarta-feira seguinte, vou começar dando uma gelizada aqui na cozinha, dar uma lavadinha aqui de louça, que eu até não fiz nada, mas também tem só copo praticamente. Vou dar uma adiantada de alguma coisinha para comer, e aí vou com o computador dar uma trabalhada, né? Porque a tarde a gente tem, vou lá no canto alemão para decidir bater o martelo da nossa mesa, que eu estou muito ansioso, gente, não vejo a gente ter uma mesa. E à noite tem negócio de xilibinho, mas ainda não sei se vamos ou não. E é isso, bora passar mais um dia comigo? Vamos lá. Bom, como a nossa cama chega amanhã, eu vou já lavar a roupa de cama para ficar tudo cheirosinho, limpinho. Muita gente no vídeo de compra de mercado pediu para eu mostrar a receita da berinjela que eu faço com vinagrete. Bom, o negócio é o seguinte, a berinjela vai ficar separadinha, cebola, tomate, vou picar, tipo vinagrete mesmo, e temperar com limão e sal. Não vou colocar azeite porque o Marcelinho não está comendo azeite, se bem que eu acho que ele nem vai comer, mas vou colocar um fiozinho então de azeite. E aí você faz tipo um vinagrete mesmo, depois corta a berinjela em rodelinha e grelha ela na frigideira. E aí é só servir com o molhinho em cima, o vinagrete em cima. Eu já mostro para vocês como ficar pronto. Então eu fiz uma carninha aqui, brócoli cozido. Vou fazer um arrozinho só para mim, porque o Marcelinho não está comendo. E essa não precisa já na quantidade, então eu vou dar a segurada e já faço a berinjela. Bom, vou começar a fazer a berinjela. Só eu vou comer como eu imaginei, então eu peguei duas rodelinhas aqui, ó. A gente vai grelhar ela aqui na frigideira. Ó, então aqui ó, está grelhando minha berinjela. Ela está quase pronta na verdade, é só para dar uma cozidinha. Aí depois a gente rega com um pouquinho de azeite e coloca o vinagrete em cima. Bom, vou almoçar e ó, a berinjela como fica com o vinagrete em cima é uma delicinha. É tipo uma brusqueta, só que é a base de berinjela. Brócoli, a carninha e um arrozinho. Estou aqui fazendo, editando as minhas fotos do post que eu quero fazer hoje. Que é desse iluminador aqui, ó, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Para vocês, para mim ontem, eu fico confuso. Que é da Luiz Anci Baratex e é bem bom. Gente do céu, estava eu assistindo os stories de Karen agora. E mano, ela postou umas batedeiras novas da Fioco. Eu estou muito apaixonado, estou muito apaixonado. Deixa eu mostrar para vocês. Não sei lidar não. Olha essa batedeira amarela. Que coisa mais linda. Gente, está R$2,99 no Submarino. R$2,99,99. Para quem se interessava, vou deixar o link aí embaixo, tá? Eu estou analisando a possibilidade, porque achei ela muito maravilhosa. Olha essa batedeira. Que coisa mais linda. Bom, e não passe de mágica, já estamos no Uber, no Uber não, 99 eu acho. Indo lá para o canto alemão, hoje está indo de Uber, barra táxi, porque hoje é rodízio, então a gente não pode sair de casa. A gente pode sair de casa, a gente só não pode sair desse horário. Exato. Depois a gente volta para casa, espera o rodízio para ir na venda chili. A minha situação de mostruário. Estou, tipo, no mar de mostruário. Vou fazer arco-íris, entendeu? Todas as cores. Bom, passaram-se alguns minutos, vários, e eu continuo aqui, ó. Consegui pelo menos decidir uma coisa. Agora vamos para as próximas. Gente do céu, quase que esqueço de vocês. Estou aqui me arrumando correndo para a gente ir para a venda chili beans. Estou maquiando aqui rapidinho. Troquei o look e daqui a pouco eu volto, tá? Deixa eu correr aqui. Depois de muita correria, nossa, essa luz está maravilhosa, só que não. Estamos passando a pegar a blendinha e partiu. Chili beans, estou animado. Sabe qual é que vai tocar hoje? Será, será, será? Já, já saberemos. Olha os papos do carro. Pegamos blê. Oi! Gente, demos uma volta em São Paulo para chegar nesse negócio? É duro. Mas que coça? Que caça dite? Bom, estamos quase, estamos quase chegando. Amém. Está levemente cheia a loja. Suça. Vamos entrar rapidinho. E aí, Alonso, não é bom? Amém, que a gente tem que ir embora. Estamos presos. Bloqueados. Olha quem está aqui. Bom, resumo da ópera. Estava tão cheio, tão cheio, estava morrendo de calor, a gente voltou para casa. Blendinha veio aqui tomar uma cerveja comigo. E eu vou fazer o quê? Eu vou lavar essa louça para não ter que fazer nada amanhã, entendeu? Já vou deixar essa aqui adiantado. Olha a minha paniquete ali atrás. E é isso. Pega a breja lá na geladeira, amigos. E é isso, morris. Hoje é a nossa última noite na cama. E se eu lembrar, a louca, eu vou dar tchau para vocês da cama para simbolizar a última noite no colchão no chão. E aí, eu vou dar tchau para vocês. E aí, eu vou dar tchau. 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 E aí, eu vou dar tchau.